As equipes da Polícia Civil e Polícia Militar se encontraram para montar o esquema de trabalho. Até um drone dos bombeiros foi usado na ação. A investigação aponta que Murilo pode ter sido deixado aqui nesta região, no trevo da BR-153, com a GO-431, que dá acesso a Pirinópolis. A força-tarefa se concentrou por aqui, mas os policiais se dividiram em três equipes. Uma está deste lado da rodovia, a outra entrou neste ponto, pelo Matagal, e uma terceira está seguindo pela GO-431. Não há um local específico onde Murilo possa ter sido deixado, por isso, uma varredura está sendo feita em toda essa região. Ele fez uma ligação telefônica às 21h58 para a moça que ele ia encontrar com ela. E, segundo ela, no seu depoimento, ela estava em Rianápolis, realmente disse que tinha combinado de se encontrar com ele, e que na manhã daquele dia, quando eles trocavam mensagens, ele teria solicitado a ela que adquirisse bala, droga. Murilo Ramos, de 25 anos, desapareceu na noite do último sábado, depois de ter sido alvo de uma quadrilha de roubo de veículos. Esse pessoal que foi praticar esse fato, eles são envolvidos com a criminalidade, mas especificamente o roubo de veículos. Eles estavam lá na região, alguns são de outras cidades, mas estavam já morando ali na região há algum tempo, e a finalidade deles naquele dia era a prática do roubo de um veículo. Nós temos absoluta certeza de que ele estava no lugar errado, na hora errada. No dia seguinte, uma denúncia anônima levou os policiais até uma casa onde estaria o carro que o jovem dirigia. Houve troca de tiros, e os suspeitos morreram no confronto. Como nós temos os quatro mortos, nós não temos como saber por que saíram ali. Mas dá-se a entender que, como a Nicole não chegou, ele deve ter perguntado para esses rapazes se eles tinham droga. E provavelmente eles disseram, não, nós não temos, mas sabemos onde tem. O pai não perde a esperança de encontrar o filho, por isso o seu Cícero está o dia todo assim, desde cedo, ele está aqui na região de Pirinópolis, à procura do paradeiro do filho. Obrigado. 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 Obrigado.